Você deve estar se perguntando e ter simplesmente adorado a ideia de estudar assuntos sobre a mente e se melhorar como terapeuta, não é mesmo? Se melhorar como terapeuta e auxiliar ainda mais os seus clientes. O cuidado com a saúde mental é uma tendência cada vez mais forte, o que é bastante positivo. E isso é um sinal de que vale a pena seguir a carreira se dedicando à área da psicopatologia. Você já ouviu falar sobre ela? Para quem escolhe essa área para se especializar, os beneficios são vários. Afinal, o mercado valoriza bastante uma especialização, o que gera melhores oportunidades e salários para os profissionais e melhor resultado dos seus clientes, não é mesmo? Sei que deve ser difícil mudar, mas quando conseguimos mudar as coisas, as coisas se transformam com a consequência disto. Descubra como as minhas poderosas técnicas podem te ajudar. Ser um hipnoterapeuta com conhecimento em psicopatologia é possuir a intenção e o sonho de ver muitas pessoas dando continuidade ao seu trabalho, de ajudar as pessoas a se libertarem de suas dores, dores emocionais que causam tantas angústias, e assim ajudar o mundo de uma forma muito mais ampla. Você realmente é o responsável pela vida que leva, que escolhe viver. Às vezes você fica apenas no quase, mas entender as dificuldades é libertador. Mude seus pensamentos e você mudará o seu destino. E para quem esse curso de psicopatologia? Para os buscadores de autoconhecimento, amantes da psicologia e assuntos da mente, profissionais que lidam com pessoas, profissionais da saúde mental, entre outros. Algumas pessoas irão duvidar de você, mas você pode provar que elas estão erradas, completamente erradas, e todo o seu esforço vai ser válido, e a pena para eles será muito triste, e quando os seus sonhos se concretizar, todos irão reconhecer o seu valor. Ser um hipnoterapeuta é ter foco para promover o bem-estar, por meio das mudanças nos pensamentos, sensações, comportamentos e percepções. Então, venha para a minha formação incrível em psicopatologia para hipnoterapeutas, irei te ensinar todos os meus segredos, para que você se torne um excelente profissional, irei passar toda a minha prática de anos de estudos. Venha fazer essa inscrição, eu quero ser o seu professor, e gostaria muito que você fizesse parte da minha família de alunos.